E hoje nós teremos mais um desafio aqui no canal, só que hoje não é bexiga d'água, hoje é torta na cara. E aqui nós temos a equipe azul e a equipe amarela. Cadê o azul? Tá aqui, quem tá amarelo? Bora lá! Atenção às regras do jogo. Eu vou fazer a pergunta Primeiro, assim que eu falar valendo, quem souber o resultado, toca no sininho. Se você tocar no sininho e responder corretamente, torta na cara dos carros. Se o amiguinho bater, responder errado, torta na cara dos carros. Preparado? Sim! Então vamos lá! Os cálculos são de expressões numéricas envolvendo adição, multiplicação, divisão e potenciação. Vamos lá então? Vamos lá! Espera eu falar valendo, não começa antes. Sim! 8 vezes 2 mais 4. Valendo! Você tocou primeiro? Eu tocou primeiro. Então fala. 8 vezes 2 mais 4. 16, 20! Certo! Errou! Errou! Certa! Certa! Certa, Nilê! Estou sofrendo! Mas ela tocou antes de você falar valendo. Certa! Vai! Certa! Certa! Vai, Tia Nica! Vai! 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 Você roubou! Você roubou! Você roubou! Vai! 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 Nós vamos responder uma questão de matemática. 5 vezes 9 menos 12 é? Valeu! 5 vezes 9 menos 12. 5 vezes 9 menos 12? 5 vezes 9. 33. Certa a resposta! Certa, Nilê! Uhul! Não é 33! Torta! Eu falei pra você ganhar, Tia Lê, pra empatar. 7 vezes 3 menos 5. Valendo! Valendo! 7! 21! Menos 5! 5! Torta, Nilê! 3! 3! 3! Eu não soube! Ai, que bom! Vai, Tia Lô! Vai, Tia Lô! Deixa o Lô! Vai, Tia Lô! Vai, Tia Lô! Vai, Tia Lô! 12 dividido por 3 menos 1. Valendo! 3! Não deu tempo de pensar. Certo! Vai, Tia Lô! Vai, Tia Lô! Vai, Tia Lô! Bate, vai, Tia Lô! Bate, vai, Tia Lô! Vai, Tia Lô! Bate, vai, Tia Lô! Ele é forgado, ele é forgado! Pode cair! Então, aqui não teve campeões, a equipe que foi campeão, o que importa é participar, treinar a matemática de uma forma distinta. Então, fica uma sugestão de aula para você aí, professor que assiste a Giz, ou até mesmo para você, aluno, conta aí na sua sala ou pode fazer com a sua família e pratica a matemática aí. E agora, lógico, eu não vou escapar hoje, né? Do desafio da bexiga, eu escapei, mas esse daqui está difícil. Só que sem pergunta, porque, né? Então, vamos lá, né? Quem que vai dar a torta? Rebeca! Torta na Tia Giz! Vai, Tia Giz! Vai, Tia Giz! Vai, Tia Giz! Agora que você deu uma torta na cara da Giz, vamos pedir um like, né? Esse vídeo merece um like, né, gente? Pede um like! Deixa o seu like! Lá na câmera, senão ninguém deixa o like para nós! Mas olha lá, então! Deixa o seu like! E até a próxima! E até a próxima! E aí